É tu compromisso já É tu compromisso já Resgata a cultura ancestral Sagrada África sacerdotal Destruindo com os mandamentos do Senhor Mensagem real que outros vivam nos deixou Direcionando seus passos para te arra Senhor de misericórdia se deixa encontrar Direcionando seus passos para te arra Oramos de Etiópia É tu compromisso já Obedecendo as suas leis É tu compromisso já É tu compromisso já É tu compromisso já Resgata a cultura ancestral Sagrada África sacerdotal Estruindo os mandamentos do Senhor Mensagem real que seu espírito deixou Direcionando seus passos para te arra Buscando sempre em seu amor andar Direcionando seus passos para te arra Oramos de Etiópia É tu compromisso já Obedecendo as suas leis É tu compromisso já Todo joelho dobrará Toda língua confessará Que o rei dos reis é preto, coroada, desapeba Na Etiópia Todo joelho dobrará Toda língua confessará Que o rei dos reis é preto, coroada, desapeba Na Etiópia É tu compromisso já É tu compromisso já É tu compromisso já É tu compromisso já Todo joelho dobrará Toda língua confessará Que o rei dos reis é preto, coroada, desapeba Na Etiópia Que o rei dos reis é preto, coroada, desapeba Na Etiópia Na Etiópia É tu compromisso já É tu compromisso já Obedecer as suas leis É tu compromisso já É tu compromisso já É tu compromisso já Direcionando as suas leis Direcionando os seus passos para já Orar nos dias e te ouvir É tu compromisso já 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 Não, 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 não